Oi gente, essa é a parte 3, eu acho, desse meu blog de mudança, no momento eu tô no meu closet, eu tô louca pra dar uma organizada nele, como dá pra perceber ele tá uma bagunça E eu preciso, preciso colocar, tipo, gavetas e coisas pra poder dar uma organizada Quando eu tava em Portugal ainda, eu tinha, assim, uma cômodazinha minha em que eu deixei lá, antes de viajar, as roupas que eu mais usava Pra poder usar nos meus últimos dias de viagem e depois colocar na minha mala pra viajar Só que o que que eu fiz, porque eu sou eu, eu esqueci de colocar Então as roupas e calças que eu mais uso ficou em Portugal Então, assim, eu trouxe bastante coisa pra cá e bastante coisa, eu me livrei E eu preciso fazer umas comprinhas enquanto eu organizo o meu closet Eu tenho meio que um plano de como eu quero deixar o meu closet Só que eu já comprei uma cômoda, só que eu não montei ainda, eu vou montar com vocês E também eu já comprei alguns cabides, que eu quero fazer um unboxingzinho rapidinho com vocês Eu tenho essas duas caixas que eu comprei no Amazon A primeira, como eu disse, são os meus cabides Eu tentando fazer um unboxing sem tesoura Eu comprei cabides de coração Se vocês conhecem o meu outro quarto, vocês sabem que eu tinha um desse Só que vermelho E eu, honestamente, tava procurando vermelho Eu sei que eu tô fazendo, tipo, tudo meu temático rosa Mas eu tava procurando vermelhinho porque eu amo vermelho Mas eu achei esse rosa Eu achei a coisa mais fofa Eu comprei na Amazon, mas eu tenho certeza que vocês conseguem achar, tipo, na AliExpress Alguma coisa assim Tô muito animada Eu vou dar uma organizada aqui também e tentar pendurar algumas roupas minhas Agora outra caixinha que, honestamente, eu esqueci dela Só que eu tô mais animada É a minha caixinha de joalheria Anel na frente, pulseira, colar, relógio Tem espaço pra tudo Lembra quando eles pararam do nada de fazer Esse plástico bolha que estoura? Ok Consegui montar Realmente tinha que, tipo, parafusar aqui embaixo Olha que coisa fofa Tipo, você bota Pendura aqui, pulseira, relógio Aqui tem uns buraquinhos pra colocar brinco Mas o primeiro passo Pra poder conseguir dar uma organizada Nessa situação que tá aqui em cima Eu vou ter que montar a minha cômoda O que é a parte mais difícil Tem duas caixas Mas já tudo bem Faz parte do processo Essa é a situação que eu tô trabalhando no momento Eu tô literalmente nem brincando com vocês Eu coloquei todas as minhas roupas aqui Porque é onde eu alcanço os meus casacos aqui Minhas bolsas aqui em cima Meus livros Porque meu quarto ainda não tá pronto Só que eu também comprei Instante Minhas coisas O que vai vir no próximo vídeo O meu vlog de decorando e arrumando o meu quarto Mas esse é só o closet Então eu vou ter que me livrar de algumas coisas E deixar no meu quarto por enquanto Mas é Vamos arrumar essa cômoda logo Eu vou ter que provavelmente fazer aqui E montar aqui Pra poder já deixar aqui Porque pode ser bem pesada Parece pesada São dez e meia da noite Eu tô absolutamente exausta Vamos continuar Nem acredito Depois de horas Então, gente Outro dia Eu acabei comprando Uma cômoda de quatro gavetas Como eu só percebi Depois de ter montado Essa é a pergunta Que eu não Eu literalmente não tenho uma resposta pra vocês Mas Eu vou ter que dar uma reorganizada Porque ficou muito grande Tipo, eu queria que eu ficasse até aqui Pra poder as coisas caírem E ter espaço Não vai dar pra fazer isso Então eu acho que eu vou colocar Todas as blusas desse lado E todos os casacos aqui em cima E me livrar dessas coisas aqui E botar na gaveta Vai ter que ser assim Então desde a noite Eu já quero fazer algumas comprinhas Minhas de roupa Esse é o meu board De closet Antes eu tinha separado Em inverno E em verão Só que agora eu tô morando Na Flórida E é maioritariamente Verão Então eu decidi misturar logo tudo Pra poder ficar todas as minhas Inspirações aqui E tem algumas roupinhas Que eu preciso comprar Essa é mais ou menos A vibe de roupas Que eu gosto Bastante neutro Mas também com alguns tons coloridos Às vezes eu salvo Não só por causa da foto E tipo Do estilo da roupa E a roupa em si Mas pela combinação de cores Ou eu gosto do estilo Que a roupa é montada Mas eu não gosto exatamente Muito das cores Por exemplo Eu adorei o estilo Dessa roupa E como é que montou Com o cabelo E a bolsa e tal Só que eu não sou uma pessoa De usar roxo Então eu compraria um top Com a silhueta parecida Só que não dessa cor Entendeu? Mas assim O que necessariamente Eu tô procurando Tirando algumas coisas Que podem, sei lá Chamar minha atenção Enquanto eu tô comprando Essa saia cinza Eu tinha também Uma saia cinza parecida Que também era da Shein Ela é maravilhosa E eu adoro Como ela veste Só que infelizmente Tô me deixando lá Então eu vou comprar Do mesmo tamanho Pra tops Eu tava querendo Alguma blusa Tipo assim Sabe aqueles tops Da Skims Que tem Que eles são neutros Eu tava pensando Em comprar um branco Que dizem que é muito bom Algo mais Basicão Pra poder botar Mas mesmo assim Com um material bom Também tô querendo Umas blusas gráficas Pra poder fazer Exatamente o que eu tenho Com essa Essa daqui é só uma blusa Da Disney Que eu tô Pai Eu quero cortar Pra poder deixar Mais clarinhas Eu não acho que vou pegar Totalmente branco Eu gosto de tipo Mais amareladozinho Pra blusa Eu acho que fica melhor Em mim Essa cotton rib Também Dizem que é muito boa Eu tava pensando Em comprar uma rosinha Porque eu acho Que vai ficar bonito Ah! Não tem mais em coisa nada Meu Deus Eu vou tentar fechar As minhas compras Ver o que eu realmente quero Jogar tudo no carrinho E aí depois a gente Vem pro hall Porque Eu tenho que me resolver aqui Chegou todas as comprinhas Que eu fiz Algumas eu já experimentei E já sei como é que é Outras ainda não Mas Se eu não experimentei Porque eu já sei que eu vou gostar Vamos começar primeiro Por sapato Porque eu comprei um Converse Muito bonito Eu comprei um Converse Todo preto Eu já tenho um Que ele é tipo Preto Só que aqui É branco E ele também é de plataforma Esse daqui é normal Eu também comprei Wide Que é tipo Pra pé Mais largo Eu vou usar mais Pra poder ir pra academia Ou quando eu quero Um sapato confortável Porque Sempre é melhor Um sapato mais largo Assim pro pé Até a logo É cinza O que eu acho muito bonitinho Parece que tipo Colocou um filtro Escuro Em cima de um Converse normal É engraçado Agora pras coisinhas Que eu comprei na Skims Eu acho que vocês viram Que eu tava muito de olho Numa blusa branca Não parece branca Porque ela realmente não é Ela é uma tonalidade Um pouquinho mais beige Do que totalmente branco Por exemplo Eu tenho um sorte Que eu comprei Branco Dá pra perceber bem A diferença do tom Pra mim Branco como neutro Especialmente bem branco Assim pra blusa Eu não acho que fica muito bonito Eu acho que no meu tom de pele Fica meio Não sei Muito claro Talvez E o tecido dele É realmente muito gostoso Eu quero comprar De outras cores também E um de Manga comprida Junto com esse também Eu comprei Um body Eu comprei um body Tipo de shortinho Só que Ele abre embaixo Eu queria Pra poder usar ele Sozinho Tipo Só colocar Sei lá Um casaco Por cima Ou uma blusinha Mas eu não posso Porque ele é Ele é literalmente aberto Ele não me aperta muito Não me deixa desconfortável Sem respirar Mas ele também Modela o corpo E é muito bonito Muito lindo E também eu comprei Uma meiazinha Ela é uma meia Pra poder ficar em casa Ou pra sair É tipo aquelas meias Dos anos 80 Sabe Que tipo Uma poloinazinha Que ela aperta E honestamente Eu tô usando bastante Em casa Porque Ela é bem confortável Eu acho que ela é Pra isso também Pra tipo Conforto E eu comprei Do mesmo tom Que a blusa Pra poder ficar combinando Pras comprinhas Que eu fiz na Addicted Eu decidi comprar Dois shorts O primeiro É aquele que Óbvio Eu tinha que comprar Vocês podem não gostar Todo mundo que eu Mandei foto Falou tipo Camille Você tem certeza disso E eu tive certeza disso E eu comprei Só que o único problema E eu acho que vai dar Pra vocês repararem Tá vendo que dá pra ver Etiqueta rosa Aqui dentro Ela é bem transparente Então eu vou acabar Usando ela só Pra praia Mesmo Porque eu não gosto De tipo Usar Parte de baixo Muito transparente Mas eu acho que vai ser Perfeito pra uma prainha Eu colocar isso daqui Por cima E tipo O meu top Vai ficar muito bonito Eu também comprei Um short Totalmente branco Ele também é mais branco Do que esse tom Eu não sei se dá pra reparar Porque a iluminação Tá horrível Mas ele é tipo Bem branco mesmo Eu tenho um Do mesmo tecido Desse tecido assim Fofinho Só que verde E eu adoro Aquele short É extremamente confortável Pra qualquer motivo Pra ficar em casa Pra sair Pra ir pra praia Qualquer coisa É super confortável Então eu comprei um desse E por último Mas não menos importante Eu ainda não experimentei Mas eu tô muito animada Pra usar Essa blusa Com weightball Eu acho ela muito Fofinha Especialmente por ser vermelha Eu acho que se fosse preto Também eu iria gostar Mas eu adoro vermelho E ele também não é cropped Eu tô tentando comprar Blusas mais tipo Blusa mesmo Ao invés de cropped Porque eu tô com bastante calça Que ela fica bem mais embaixo Então é E por último Eu fiz algumas comprinhas da Shein Pro meu quarto Só que eu aproveitei E coloquei algumas roupinhas Essa blusa da Shein Só que eu Cortei em cima No pescoço Porque eu tô querendo comprar Blusas assim Mais larguinhas E cortar Pra poder ficar caindo Eu achei que ficou bem casual Só que ao mesmo tempo Parece que você pensou Mais na roupa Mas é Eu tô comprando várias blusas Assim tipo Com padrões aleatórios E coisas aleatórias Só pra poder cortar E jogar de lado Eu também comprei O que meio que Vem junto Pela ideia que eu tenho Na minha cabeça Um top Preto Basicão Mas que tipo É mais baixo E só cobre A área Assim mais ou menos Do sutiã Pra poder usar Com essa blusa Vocês já devem ter visto Esse tipo de blusa No Pinterest milhões de vezes Eu tinha uma Só que era de botão E eu acabei jogando fora Só que eu não conseguia Combinar com as roupas Que eu queria Só que eu acho que assim Fechadinho Uma blusa mais altinha Vai ficar Mais a minha vibe Eu comprei muita roupa Claramente E eu nem acabei ainda Com o meu guarda-roupa Ainda tem um monte de coisa Que eu quero comprar Mas pelo menos Eu consigo encher O meu guarda-roupa E deixar ele melhor Agora é só completar ele E arrumar tudo E montar tudo Pra poder acabar Não tô animada É assim que ficou O meu closet No final Eu tô tão feliz Ficou muito Muito bonitinho Eu organizei De um jeito Em que fica mais fácil Pra mim E eu sou uma pessoa Muito visual Especialmente com roupas Então eu fico feliz Que eu tenho um espaço Pra poder visualizar tudo Aqui tem A minha gavetinha Que eu coloco Calcinha Sutiã Essas coisas Aqui eu coloco Pijama E embaixo Só coisas de academia Em geral Mas o que eu mais gosto É a parte de cima Eu coloquei Todas as minhas blusinhas Aqui Como eu tenho isso Embaixo Eu queria colocar Primeiro As blusas mais curtinhas Que consegue bater Aqui certinho E do lado As blusas maiores Blusas de ficar em casa Blusas de sair De manhã comprida Aqui Em cima Eu tenho Calças Calça jeans Calças normais Mesmo Saias Que também é tipo Uma jardineira De shortzinho Eu tô querendo comprar Um overall mesmo De calça Meus suéters Tipo Fora do ombro Em que eu não consigo Necessariamente pendurar Aí eu tenho que dobrar E colocar aqui Saias Shortzinhos E essa daqui são meus tipo Tomara que caia E tops que eu não Necessariamente consigo pendurar Aqui eu coloco Todos os meus casacos Casaco mesmo Cardigan Qualquer coisa Pra dias mais friozinhos Ou pra layer Então eu venho aqui Escolho um top Escolho uma calça Uma parte de baixo E depois eu venho aqui Se eu quero adicionar algo Ali em cima Não sei se vocês conseguem ver Eu deixei tudo de cama Um cobertor extra Lençol Essas coisas assim Aqui eu tenho os meus acessórios O que eu adorei Absolutamente amei Esse negocinho Eu queria até um maior Ou até comprar outro Do lado Depois que eu começar A comprar várias coisas E aqui no cantinho Tem as minhas bolsas Eu deixei as minhas bolsinhas Aqui também Pra poder visualizar melhor Conseguir ter aquela Ordem assim Das coisas Eu empurrar um pouquinho Aqui dá pra ver também Que eu deixei um bichinho De pelúcia ali no cantinho E aqui no final Só tem os meus sapatos Eu queria de dois andares só Mas eu comprei um de três E que bom que eu comprei Porque daqui a pouco Eu já vou lotar isso E provavelmente ter que comprar outro Pra poder colocar Aqui do ladinho Mas eu tô tão feliz De como meu closet tá Tipo Dos meus sonhos Sabe Eu entro aqui E eu tenho vontade De me vestir De me arrumar Ficou muito bonito Eu espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir E Até a próxima Tchau 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 Tchau